Apenas-me! Vá embora! Ae... Alô, morra! Alô, morra! Alô, morra! Não tem alguma coisa lá? Tem uma coisinha! Não tem alguma coisa lá? Ah! 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 Morri por bobeira! Ah! 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 Abaixo tem uns feijões, mas não vale a pena. Socorro! Não vai, não vai! Não vai, não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Que isso? Que isso menina menina. Não vai! Tchau, uma casca de Wiggin Wild, não é? Eu acho que é... Cronometrado... Vai por aqui, oh! Ai! Tá maluco? Ai, pirraça! Sai! Sai daqui! Ai, pirraça! Oia! Essa é a décima! Ai, ia! Ai, ia! Espongeth! Espongeth! Ai! Ai! Tá bom! Muito bem, senhor Potter! Você já completou o meu desafio Spongeth! O tempo restante se torna seu recorde pessoal! Harry, a cerimônia de pontos da casa está para começar! Você não vai querer perder isso! Estaria interessado em algo daqui? Não! Olá para todos! Parece que está na hora de outra cerimônia semanal de pontos da casa! Vamos ver qual casa está na frente esta semana! Hum... Parece que a Sonserina está na liderança! Draco, parece que você vai à sala de recompensa! Quantas vezes você ganhou a cerimônia semanal de pontos da casa, Potter? É! Mais sorte da próxima vez! Tá! Onde estamos aqui? Estamos aqui! Ah, né? Ei, Harry! Algo deixou a multa que geme muito chateada! Você quer dizer mais que o usual? Eu pude ouvir ela chorando na escadaria principal, e o corredor onde fica o banheiro dela está Alagado de novo! Você não acha que mais alguém sofreu um ataque, acha? Qualquer coisa pode ter acontecido! Vamos ver o que está havendo! Tá! Estaria interessado em algo daqui? Vamos! Vamos, Harry! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora começa... Nossa! Isso ainda tá aí! Sangre! Oh! ou coisinha. Quem quer que seja, não escreveu nada. Está completamente em branco. Olá, Harry Potter. Meu nome é Tom Riddle. Estou em Hogwarts e coisas horríveis têm acontecido. Você sabe da Câmara Secreta? Claro que sei sobre a Câmara Secreta. Em meu quinto ano, a Câmara foi aberta e o monstro matou uma garota. Eu peguei a pessoa que abriu a Câmara e ela foi expulsa. Posso mostrar se você quiser. Posso levá-lo para dentro da minha memória na noite em que o peguei. Harry estava hipnotizado pelas memórias de Tom Riddle. Vamos, tenho que tirar você daqui. Vamos agora, na caixa. Está tudo bem. Saia. Lá vai você. Boa noite, Rubio. O que você está fazendo por aqui, Tom? Acabou. Não acho que quisesse matar alguém, mas monstros não são bons bichinhos de estimação. Ele nunca matou ninguém. Vamos. O mínimo que Hogwarts pode fazer é ter certeza de acabar com o que matou a garota. Não foi ele. Ele não faria. Ele nunca. Saia da frente. Harry sempre soube que Hagrid tinha um infeliz gosto por criaturas grandes e monstruosas. Mas ele tinha a mesma certeza de que Hagrid jamais quisera matar alguém. Não foi ele. Riddle deve ser a pessoa errada. Talvez algum outro monstro esteja atacando as pessoas. Quantos monstros você acha que este lugar pode ter? A gente sempre soube que o Hagrid foi expulso. Então os ataques devem ter parado. Caso contrário, Riddle não teria ganhado o seu prêmio. O diário do Riddle sumiu. O quê? Mas somente alguém da Grifinória poderia ter roubado isso. Ninguém mais sabe a nossa senha. Exatamente. Mate dessa vez. Deixe-me rasgar. Despedaçar. A voz. Acabei de ouvi-la de novo. Vocês não? Não ouvi nada. Harry, acho que acabei de entender uma coisa. Preciso ir até a biblioteca. Mas a professora McGonagall disse que temos que ficar aqui a não ser na hora de ir para a aula. Preciso falar com o Hagrid. Se foi ele quem deixou o monstro a solta na última vez, então ele sabe como entrar na Câmara Secreta. A cabana do Hagrid fica no terreno, mas você já sabe disso. Siga-me, Harry. Bem, deixa eu salvar aqui. Porque eu vou comer rapidinho e já volto. Tô cagado de fundo. e já volto. Então, é isso. Quem gostou, dá um gostei aí embaixo. Compartilhe nas suas redes sociais porque isso ajuda muito na divulgação. E não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. E também de se inscrever no canal. Então é isso. Valeu, falou e fui. E não esquece do live.